A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Sou a Tia Denise e nós estamos aqui para a nossa lição de número 6. A nossa revista, esse trimestre, está falando sobre a vida de Jesus. A nossa lição de hoje vai falar sobre o primeiro milagre que aconteceu quando Jesus ainda estava aqui na Terra. O nosso textuário diz assim. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito. Tenham alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos repetir uma vez junto com a tia? Vamos lá? A nossa leitura bíblica está lá no livro de João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Que vai falar sobre a história de hoje. Então, lembrando que a nossa história vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Jesus, a sua mãe e seus amigos foram convidados para um casamento lá no povoado de Caná, na região da Galileia. E enquanto todos estavam lá na celebração do casamento, durante a festa, o vinho acabou. Então, quando Maria percebeu o problema, ela foi até Jesus e ela disse para ele o que estava acontecendo. Esperando que ele pudesse fazer algo para ajudar aquela situação. Então, Jesus responde para ela. Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, porque ainda não chegou a minha hora. Então, ouvindo isso, Maria vai até os empregados e fala para eles, para eles obedecer tudo o que Jesus falasse, né? Para eles fazerem tudo o que ele mandasse. E aí, perto de onde eles estavam, havia seis jarros grandes, que armazenavam até 120 litros de água cada um. Então, dá para ver que eles armazenavam bastante água, né? E a água dos jarros, ela era utilizada para rituais de purificação que aconteciam naquela época. E Jesus pediu que esses potes fossem cheios de água. Então, os empregados encheram até quase transbordar aqueles seis potes, aqueles seis jarros, né? De água. E em seguida, Jesus ordena a eles o seguinte. Agora, tirem um pouco de água desse pote e levem ao dirigente da festa, que também era chamado de mordomo, mestre Sala, né? Era a pessoa responsável pela organização, pelo o que acontecia durante aquela festa de casamento. Então, eles levam... Ele levam aquela água até o dirigente e ele toma. E quando ele toma aquela água, ele percebe que ela havia se transformado em vinho. Então, ele ficou muito espantado, porque o vinho era muito gostoso. Então, ele vai lá e, sem saber de onde vier aquela bebida, ele vai lá e diz ao noivo. As pessoas, geralmente, servem primeiro o melhor vinho. Para, no fim da festa, né? Depois que todos já estivessem fartos, servir o vinho comum. Mas você guardou a melhor bebida até agora. Então, o vinho que Jesus transformou a água em vinho, era melhor do que o vinho que foi servido primeiro, né? Para os convidados, antes de acabar o vinho da festa. Então, esse foi o primeiro milagre que Jesus fez lá na região da Galiléia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e as pessoas, elas acreditaram nele. E depois dessas coisas, desse milagre, ele, a sua mãe, os seus amigos, os discípulos, eles foram para Cafarnaum. E eles ficaram alguns dias lá em Cafarnaum. Então, quem pensa que a presença de Jesus nos lugares impede que problemas ou imprevistos surjam, está enganado. Porque, por causa de nós, né? Os problemas, os imprevistos, eles sempre surgirão. Só que a gente ter Jesus por perto, quando esses problemas aparecem, é que faz a diferença. Porque, na hora certa, Jesus entra com a providência e resolve tudo. A alegria daquela festa, ela não provinha do vinho. Mas, ela era representada em função dele, né? Do vinho. E ela só foi mantida porque Jesus estava presente. Jesus estava lá para transformar a água em vinho. Então, se Jesus está presente na nossa vida, a alegria está sempre garantida. Porque Jesus, ele extrai o necessário dos lugares mais inusitados que a gente possa imaginar. E guarda consigo sempre o melhor. E é apresentado sempre no momento certo. Então, vocês viram o que Jesus fez para ajudar naquela festa? Ele não precisaria ajudar, né? Porque ele era só um convidado. Mas, sabe? Jesus, ele se preocupa com todas as coisas. Principalmente, quando a gente tem um problema. Ele está sempre ao nosso lado para nos ajudar. Até nas coisas pequenas que a gente acha que não. Jesus está ao nosso lado para nos ajudar. Porque Jesus é quem supre todas as nossas necessidades. Então, a alegria da vida, daquele que tem Jesus, deve ser constante nos momentos bons e também nos ruins, né? Porque quando a gente passa por situações alegres, como nascimento, casamento, formatura, né? A gente tem sempre a alegria. Mas, a gente também passa por situações, circunstâncias tristes, né? Que acontecem os funerais, quando uma pessoa morre, acidentes, algumas perdas, né? Então, faz as pessoas se sentirem tristes, né? E, então, é porque assim, não é sempre que a gente consegue passar por uma situação difícil e se manter alegre, né? Porque a alegria, ela é um sentimento de contentamento, né? Motivado por alguma coisa. E não é tão fácil uma pessoa ficar feliz se ela está tendo um dia ruim, se ela está passando por algum sofrimento, né? Se ela teve uma perda, se ela sofreu um acidente, né? Então, como a gente extrai a alegria das coisas ao nosso redor, não é tão fácil assim a gente se manter sempre alegre, né? Mas, a gente tem que saber que a alegria daquele que tem Jesus, ela deve ser constante. Tanto nesses momentos bons, quanto nos ruins, por quê? Porque a alegria do Senhor, ela não vem de situações externas, e sim do próprio Deus, né? Ele é a fonte de todo o nosso regozijo. E como nós o temos sempre por perto, nós estamos sempre alegres. Porque é o apóstolo Paulo mesmo, né? Em meio a tanto sofrimento, ele descobriu que a sua força vinha de Cristo. E por isso, ele podia encontrar contentamento em qualquer situação. E por isso, o nosso textuário diz, Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, né? Tenham alegria. Então, é isso que a gente tem que ter. Por mais difícil que a situação pareça, nós precisamos confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor. E tentar tirar as coisas boas de qualquer situação que aconteça, e saber que nada do que a gente passa acontece sem a permissão de Deus. E estar sempre orando para que Deus encha o nosso coração de alegria, né? Porque como diz lá na Bíblia, o coração alegre formoseia o rosto, né? Vamos orar então, para encerrar nossa aula. Fecha o olhinho junto com a Tchê e vamos orar. Papai do céu, obrigado por mais uma aula, Senhor, por aprender mais um pouco da Tua Palavra, entender o quanto és maravilhoso, misericordioso, Senhor, o quanto és amoroso e está sempre conosco nos cuidando. Senhor, derrama a Tua misericórdia sobre a minha vida, da minha família e sobre a vida de todas as crianças e famílias que estão assistindo a essa aula. Senhor, venha fazer os Teus milagres, as Tuas maravilhas no meio de nós. Continua, Senhor, nos abençoando. Seja conosco cada dia a mais, derramando as Tuas bênçãos sobre nós. É o que eu te peço, Jesus. Amém. Meus queridos, nós voltamos com as aulas presenciais da EBD, todo domingo pela manhã, às oito e meia da manhã. Nós já estamos lá na igreja, né? A partir desse domingo. Então, eu convido vocês a estarem voltando no presencial junto com a Tchê. Tchê vai estar lá, as outras tias também, esperando vocês para a gente continuar aprendendo a Palavra de Deus lá na igreja, tá bom? Então, a Tchê espero vocês lá na igreja no próximo domingo. Um beijo, fiquem com Deus e até lá.